Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar desse ano, de 2020. Contei pra vocês esses dias no canal que eu vou iniciar a minha faculdade esse ano. Então hoje eu fui lá no centro comprar, acabei de chegar e vou gravar pra vocês tudo que eu comprei. Só não vou mostrar pra vocês a mochila, porque eu já tinha visto uma na internet que eu queria comprar e aí como nenhuma me agradou lá no centro da cidade, eu acabei deixando pra comprar na internet mesmo. E aí eu já comprei na internet, acabei de chegar e comprei. Se até o dia de colocar esse vídeo no canal eu receber, eu gravo e coloco um trechinho aqui nesse vídeo mesmo pra vocês mostrando. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva pra me ajudar, deixa o like no vídeo e bora lá. Vou começar mostrando pra vocês o meu caderno e o caderno que eu escolhi foi esse daqui. Ele é de 10 matérias, aí aqui ele tem um plástico, ó. Aí tem alguns adesivos aqui também. Aqui pra colocar o nome. E as folhas dele é assim, ó. A folha é mais simples, então por isso que eu gostei. Esse caderno foi... 20 reais. Esse caderno foi 20 reais. Comprei também, gente, ó. Esse conjunto aqui de caneta, ó. Esse joguinho aqui. Que vem nessas cores. E foi 9 reais. Essas canetas, veio 6 canetas. Comprei também essas canetas aqui, que é em gel. Veio 8 canetas aqui. E foi 8 reais. Eu escolhi pegar algumas coisas assim bonitinhas pra me incentivar mais a estudar. Então por isso que eu peguei algumas coisas assim, que vocês vão ver aí, né, no vídeo. Aí eu comprei então essa caneta. Comprei também esse mini dicionário, ó. Eu vi lá e me interessei e escolhi, decidi comprar, porque às vezes a gente vai ler um livro, né, e ler alguma palavra assim diferente. Aí tem aqui esse mini dicionário. Vai ajudar também, né, nos estudos. E ele é atualizado e foi só 4 reais, esse mini dicionário. É claro que quando a gente tem na mão um celular, né, é muito simples, né, gente. É só olhar no celular, mas... Achei legal e aí eu trouxe. Não sei se eu vou usar muito, né, mas enfim. Comprei também, ó. Esse mini grampeador. Provavelmente eu vou usar bastante pra trabalhos, alguma coisa assim. Foi 6 reais. Aí ele já vem aqui com alguns grampos, ó. Mas eu comprei mais grampos também. Comprei mais esse daqui, ó. Mais um pacotinho aqui de grampo. Vem mil unidades aqui, ó. Então eu acho que vai dar pra usar bastante. Ó, esse daqui foi 6 reais. E esse daqui, acho que foi 2,50. Não tem o preço aqui, mas eu lembro. Foi 2,50 esse. Comprei essas 4 canetas aqui. Eu queria todas dessa daqui, ó. Mas não tinha dela, só tinha vermelha. Então eu comprei uma vermelha dessa daqui. Foi 1,50. Que é da marca Bic. Foi 1,50. Aí comprei essas outras duas aqui, que também é da marca Bic, ó. Só que ela é da ponta diferente dessa daqui, né. Ela é mais grossinha um pouco. Comprei uma azul e uma preta. E foi 1 real cada uma. 1 real. Aí comprei essa roxinha também, que é da Faber-Castell. Foi 2 reais ela. Comprei 2 marca-texto da Faber-Castell, ó. Pra vocês verem. Comprei um rosa e esse aqui, que é o verde florescente. Amarelo, sei lá. Esse daqui foi 3,50 cada um. Um lápis também, da Faber-Castell, ó. Esse rosinha que eu achei lindo. Vê se vai focar. Ó. Foi 2 reais. Um branquinho corretivo, conhecido em vários lugares aí, né. De formas diferentes. E esse daqui foi 2 reais. Comprei essa borracha aqui também, ó. Branca, normal. Foi 2 reais essa borracha. Esses sticks aqui, ó. Coloridinhos. Pra marcar a página. Acho que eu vou precisar, então eu comprei, ó. Foi 2,50. Esse apontador também, ó. É lilás. Achei lindo ele. É da Faber-Castell. Foi 8 reais. Achei caro. Pra um apontador foi caro. Mas achei muito fofo. Essas réguas aqui também, ó. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Essa, 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 e uma pequenininha assim. Contei em outro vídeo pra vocês, eu vou fazer RH. Então provavelmente vai usar a régua, né. Então eu comprei essas pequenininhas aqui. Se precisar de uma de 30 centímetros depois eu compro. Mas eu acho que esse daqui já vai dar. Comprei esse estojo aqui, ó. Gente, estojo é muito caro, né. Esse aqui foi um que eu gostei assim. E que não achei tão caro, ó. Ele tem um detalhe bem bonitinho. Tem uns glitter, ó. E foi 16 reais. Acho que vai caber todas as coisas. Por último, gente. Não tem nada a ver assim com material escolar. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Porque eu vou de van escolar, né. Como eu vou de van. Eu precisei comprar um guarda-chuva pra deixar na mochila. Em caso de chuva, né. Eu ter como me locomover lá até a van. Então é muito importante também, né. Então eu comprei, ó. Esse guarda-chuva pra mim. Foi 25 reais. E é isso, gente. Esse é o meu material escolar. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou ficar devendo aí a mochila. Se chegar até o dia de colocar esse vídeo no canal, aí eu coloco um takezinho aqui mostrando a mochila pra vocês. Oi, amores. Como prometido, vim mostrar pra vocês aqui a minha mochila. Eu comprei essa mochila aqui, ó. Da Nike. Só que eu achei que ela fosse menor. Eu achei ela muito grande. Não é muito grande, gente. Mas pra mim, que sou muito pequenininha, ela é de 24 litros. Ó. Tá vendo? Não é tão grande. Ela é linda. Aí eu coloquei esses pomponzinhos aqui, que é o chaveirinho, né. Eu paguei 7 reais. Ó, coloquei esses pomponzinhos nela. E é qualidade muito boa. Ela tem dois bolsos aqui que são grandes, ó. E esse daqui, que é bem pequenininho, aqui na frente. Ele é bem pequenininho, ó. É só esse aqui. E é muito gostosinho aqui dentro. E tem esse daqui, ó. É preto, não dá pra você ver direito, né. Mas tem esse daqui. Aí aqui, tem dois bolsos grandes. Que é aqui onde eu coloquei no caderno. Ó. Coloquei meu caderno, meu estojo aqui. Aí tem uma calculadora aqui dentro também. E o dicionário. Aí aqui tem um outro zíper aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem um outro zíper. E aqui tem um bolso que é bem grandão. Essa mochila aqui é boa pra poder levar pra faculdade quando for levar o notebook, né. Precisa usar o notebook pra fazer trabalho, alguma coisa assim. Aí aqui ele tem, ó. O local pra colocar o notebook. Aqui atrás tá a minha sombrinha e uma sacolinha plástica. Porque se tiver molhada, eu ponho dentro da sacolinha plástica. Então, essa é a mochila que eu vou usar. Pelo menos nessas primeiras semanas eu vou usar essa. Eu comprei uma bolsa mesmo. É uma mochila estilo bolsa. Que ela é mais... Como posso dizer? Ela é mais, tipo, arrumadinha, sabe? E aí eu vou... Aqui tem local também pra colocar a garrafa d'água. Esse lado aqui tem um zíper. Gostei muito dessa mochila. A qualidade é muito boa. E eu comprei ela na Zatine. E eu comprei uma outra bolsa. Quando chegar eu mostro pra vocês. Mas aí provavelmente eu vou mostrar em vlog mesmo. Porque eu já vou editar esse vídeo pra postar pra vocês. É isso, gente. Passei só pra mostrar mesmo a mochila que eu fiquei devendo pra vocês. Bom, gente. Então foi esse meu material escolar. Que eu vou mostrar aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu esqueci de comprar alguma coisa. Porque faz muito tempo que eu não estudo. E eu não sei se faltou alguma coisa. Mas se tiver faltado alguma coisa. Comenta aqui embaixo pra mim. Eu ia comprar uma lapiseira também. Mas eu não achei lapiseira assim que eu gostasse. Só fui em duas lojas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar. Pra acompanhar aí a minha rotina. Dia a dia. Enfim. Deixa o like no vídeo. Siga lá nas redes sociais também. Vou deixar na descrição. E aqui na telinha pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.